Salve, salve galera! Johnny MZS na área mais uma vez. E faltavam alternativas para teclado e mouse no xCloud, agora temos várias. Semana passada ou retrasada eu trouxe um vídeo aqui mostrando como funcionava teclado e mouse no xCloud, um novo método e agora mais um método novo aqui disponível pelo Better xCloud, uma extensão que a gente já usa e agora também está podendo ser habilitado teclado e mouse nessa extensão. Então eu vou mostrar para vocês todos os detalhes como fazer isso e como está funcionando no xCloud. Você vê aqui que eu já estou, você escutou o barulho das teclas aqui, eu estou sem a minha câmera para mostrar o teclado, mas você vê que eu consigo controlar aqui com o teclado a tela do jogo, direto pela extensão Better xCloud. A tela está ocultando aqui as coisas, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Se eu mostrar aqui, clicar aqui nos três pontinhos, dá para ver que é a extensão do Better xCloud. Bom, e aqui uma página do GitHub aqui, do desenvolvedor do Better xCloud, o Red PHX. Ele traz uma atualização, inicialmente não seria colocado, não seria implantado teclado e mouse dentro do Better xCloud, mas foi trocado, ele resolveu sim implantar e nesse momento está em teste, não está oficialmente. Então na última versão estável que você tiver instalada aí, não vai estar a funcionalidade do teclado e mouse. Por isso essa página aqui, eu vou até deixar o link aí na descrição dos comentários, você pode dar uma conferida aqui no que ele diz, na documentação do desenvolvimento dele. E aí você tem que clicar aqui no install the test version. Então você clica aqui e aí ele vai baixar uma versão de teste ou vai abrir, ou ele vai baixar ou vai abrir aqui já na segunda página. E abrindo aqui, ele vai mostrar que é a extensão do Better xCloud versão 2.1.2, tá? Então uma nova versão. E aí você tem que clicar aqui em reinstalar, que aí ele vai reinstalar o Better xCloud com essa nova funcionalidade que é teclado e mouse. Então já vai estar tudo lá dentro, tudo certinho. Bom, após clicar em reinstalar, eu recomendo até que você reinicie o navegador, feche ele, abra de novo. E aí você pode abrir aqui, deixa eu até sair da sessão, só para vocês verem, né? E aí você vai abrir o xbox.com.br e o site da própria Microsoft para acessar jogos, né? E aqui no canto, o ícone da extensão do Better xCloud já está aqui com o servidor que você está jogando. No meu caso, estou jogando Istians 2, que é mais rápido nesse momento, né? Mas o ideal para ter o menor latência, melhor qualidade, é o Brasil. A gente sabe que tem muitas filas. Já mostrei aqui que é melhor nesse momento utilizar outros servidores, outra região, para você conseguir conectar mais rápido, mas tem o problema da latência. Bom, não vem ao caso, né? Não é esse o ponto desse vídeo. E se você descer aqui um pouquinho mais embaixo, tem mouse e teclado oficialmente dentro da ferramenta, tá? Habilitar suporte ao mouse e teclado, vai estar desabilitado. Você clica aqui e aí ele vai habilitar, beleza? Você pode também marcar isso aqui para ocultar o cursor do mouse quando ele estiver ocioso. Eu deixei desmarcado, só habilitei suporte, teclado e mouse. Por enquanto, você vê que não tem aqui como mapear as teclas, né? Então, lá na própria documentação, ele mostra quais são as teclas que ele está usando aqui, né? Então, o X, por exemplo, do controle, né? Você tem que, conforme eu falei no outro vídeo, você tem que considerar que é um controle de Xbox, né? É uma simulação de um controle de Xbox, né? Você não tem um PC na nuvem, você tem um Xbox na nuvem. Então, logo, os controles serão de Xbox. Então, você tem aqui o X, o B, o A, o Y, né? Então, os botões do Xbox estão mapeados nessa ferramenta, seguindo essas teclas que estão aqui. Então, por exemplo, o X é o R, o Y é o V e assim por diante. Tem todas aqui. O WSD para controlar, né? Então, você pode dar uma conferida aqui e ver quais teclas que estão. Caso você queira trocar as teclas, aí eu recomendo que você baixe essa versão, abra um bloco de notas, clique com o direito, né? Abrir com o bloco de notas e aí você vai editar e vai encontrar essa área aqui chamada Keymap e aí trocar as teclas conforme você queira. Mas como é um momento de teste aqui, né? Depois, provavelmente, ele vai implantar essa funcionalidade dentro da própria ferramenta do BetterX Cloud, né? Então, eu acredito que nesse momento não vale a pena você ficar mexendo nas teclas. Usa as que estão aqui mapeadas e aí depois, para você ver como é que está funcionando e tal, né? Testa bem. E aí depois espera chegar uma nova atualização que traga essa ferramenta que vai ser mais fácil, mais prático para nós aí que somos pessoas comuns, não somos desenvolvedores, né? Enfim, sem mais delongas, né? Aí você clica, ativa lá, habilita o mouse e teclado e você clica aqui em recarrega a página para refletir as alterações. A partir desse momento, vai estar habilitado o mouse e teclado no xCloud. E aí, por exemplo, vou abrir aqui Fortnite para a gente dar uma olhada como é que está. Tem que estar entrando em 20 segundos, né? Mas eu estou utilizando o servidor Leste, né? Dos Estados Unidos. Ok. E aí você vê aqui, né? Que observa... Deixa eu erguer meu teclado aqui para mostrar que é verídico, né, cara? Já que eu estou sem a segunda câmera, eu vou mostrar para vocês. Estou controlando com o teclado direto dentro do xCloud, utilizando a extensão BetterX Cloud, beleza? Então, vamos utilizar aqui... E o mouse também está funcionando, né? Está clicando. Então, vamos utilizar aqui o meu mundo. O A, deixa eu ver qual que é o A que ele colocou aqui. É o espaço e o E, né? Ele mapeou duas teclas aqui. E aí, o espaço serve como A, até porque ele serve também para pular, né? Dentro do Fortnite e de alguns outros jogos. Então, o mapeamento dessa extensão aqui já está melhor do que aquela que eu mostrei semana passada, né? Já tem o espaço, por exemplo, então você não vai precisar mexer. E vamos ver como é que é a sensibilidade do mouse, né? Isso também é uma coisa que eu senti bastante na outra extensão lá. E aqui, outra coisa que é muito legal, né? Porque já vai estar tudo dentro da mesma extensão. Você não precisa ficar instalando outras, né? Utiliza o BetterX Cloud que já tem tudo ali dentro. É muito bom. Bom, estamos no modo Minecraft aqui, né? Aliás, Lego Fortnite, eu chamo de Minecraft. Ó, e a extensão e a sensibilidade é parecida com aquela extensão lá, tá? Com a da semana passada. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo... Ó, e aqui já é mais interessante. Está mapeado para você utilizar o clique do mouse. Já para bater, atirar. Isso aqui já é bem mais interessante também. E para coletar, deixa eu ver qual que é o X. É o R. Também já está mapeado mais inteligente, né, cara? O mapeamento dessa extensão. Então, está melhor. Mas a questão da sensibilidade, é importante falar que como é uma simulação que está simulando o controle, a sensibilidade não é tão boa. Então, para jogo como Battle Royale, como Fortnite, né? Fica bem mais difícil. Agora, para jogar o Lego aqui, é bem tranquilo. Para jogar jogos de corrida também, acredito que vai ser bem tranquilo, né? No teste da semana passada, também testei Lego, mas rapidamente aqui, né? Só para vocês verem como que está funcionando. E aí, vocês podem fazer os testes de vocês e comentar aqui o que vocês acham, como é que funcionou para vocês. Mas realmente aqui, muito interessante. Tem uma baita adição ao BetterX Cloud. Vai ajudar muito o pessoal aí que joga, que não tem opções aí, né? Para jogar com controle ou que gosta realmente de jogar no teclado. Vai poder agora jogar direto pela extensão. Lembrando que a ferramenta não está atualizada oficialmente para a última versão. Então, se você tem ela, ela se atualiza sozinha. Mas, como é um beta, né? Um teste, não vai se atualizar para esse teste. Você vai ter que fazer esse procedimento que eu fiz aqui no canal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.